Salve galera! Beleza? Hawking Gaming na área e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Aperation. Galera, no capítulo de hoje eu vou tentar agora domar já alguma coisinha. Vamos ver o que a gente acha por aí. Já upei mais um nível aqui. Vamos ver aqui e botar um espirizinho, né? O que a gente acha por aí então para domar. E eu já consegui aqui, acho que é um pouco de metal. Deixa eu ver se está pronto. Acho que está pronto aqui o nosso metal. Vamos jogar ele aqui. Já tinha um pouco de metal ali. Eu tenho que aprender a ferramenta, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu posso já prender ela. Opa! Aqui galera, uma picareta de metal. Machado também, né? Para fazer aqui então. O que precisa? Precisa de couro. Tem bastante aqui. 80. E madeira também. Então é isso aí. Mais isso aqui, só um pouquinho de recurso. Nada muito caro. Bora entrar aqui fazendo essas ferramentas de metal, galera. Beleza. Aqui eu vou até dropar já. Porque provavelmente eu não vou mais usar. Ainda subo bastante metalzinho aqui. Então galera. Já terminei aqui. Deixa eu ver. Tem que fazer o... Narcótico também, né? Deixei fazendo aqui. Cadê? Ó. Consegui fazer 27. Foi o Narcobarick que eu tinha. Vou transformar já tudo. Em Flash Narcótica. Com o meu arco eu vou precisar pegar um pouquinho mais de madeira ali fora. Para caso ele quebre eu consiga repará-lo. Se no meio da doma eu perder o arco não vai ser muito legal. Então bora pegar um pouquinho de madeira ali. Beleza. Acho que eu posso usar a Fungi, né? Para... Comer o arco. Nossa, tem um cara no Tauro ali, galera. E ali é bicho bravo. Daí eu vou brincar com esse cara. Pelo jeito a Gabi formou essa pedra aqui de... A pedra que a gente fica safe, né? Ah, pois é. Beleza. Vou puxar aqui as flechas para reparar o arco, galera. Deixa ele 100% já. Eu não sei quem é aquele cara, então eu não quero brincar com ele. É qual é ele? Hum, então... Acho que não tem como não, galera. Olha o chapizinho aqui. O que ele quer? O chapizinho é o barry. Nossa, eu venci duas frutas. Aquele pediinho a gente já consegue um chapizinho também, galera. O chapizinho é bom. O Karno está indo direto a vocês. Eu vou te salvar. Karno, para quieto, Karno. Nossa, tem uns Ravagers ali também. Eita, a Gabi apareceu com um rato ali pra brigar com Karno. Nossa, tem uma chopzinha aqui andando. Alguém é muito XP do cara, né? A altitude daqui é muito quente. Pegar uma roupinha de fibra, porque a fibra diminui a temperatura, né? Uma chopzinha aí, tá difícil de ficar com fome de novo. Nossa, precisa de couro pra farm aqui, né? Sabe o que o Avager é difícil? Vamos pegar um ali. Tem dois Avagers ali. Eu nem sei se a bolhadeira certa é isso agora. Pergunta pra galera do que eu passei no primeiro vídeo. O quê? O que eu passei no primeiro vídeo. Tô vendo que deve ser difícil. Ah, mas é nível 5 e nível... Será que o Spike Glass já? 5. São dois nível 5. Ah, então acho que dá, hein? O ruim é que às vezes ele morre, né? Na flechada. Tô, tô com o Spike Glass ainda. Uma pedra aqui pra gente subir se caso dê ruim. Caso dê ruim? Derruba os dois mesmo. Eu queria pegar esse Moshop aqui, mas ele tá difícil de pedir as coisas. Eu acho que a primeira ele sempre derruma bastante. Eu acho que a gente vai sair de perto e esquecer que ele tá ali. Só que ele vai vir com uma vida bem lentinha, tá? Esse bicho aí. O meu é doente e nutrir isso. São três, eu vejo. Isso, tá parado até agora, quando eu tiro esses movimentos. Dá um terremoto pra ajudar ele. Ai meu deus, eu vi os três. Não! Nem pra frente pra você. Peraí, tem que salvar o Guptog. Guptog, salve-se! Ai meu deus. Só me fala que vocês ficaram na bolhadeira, filho. Obrigado. Nossa, eu tive 40. Ah, os outros ficaram lá. Tô com 40 então. Tenta pegar 40 aqui. Quer que eu matei os outros dois? Eles estão bem longe. Tipo onde? Tipo longe. Onde eles estavam, só que o 40 veio atrás de mim. Ele vai soltar já já, galera. Então quando ele se soltar vai começar a complicar a brincadeira aqui. Pior que ele tem uma boa chance de morrer na fechada. Vai estar fugindo? Você tem uma boa chance de morrer. Eu acertei, hein? Eu vi. Sangrou? Ai ai? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Briga com ele. É isso! E é isso! Ele joga bola, me deu uma chapéu. Meu Deus! Vocês viram isso? Eles pulam por dentro de mim, cara! Esse sangramento aqui deixa lenta, hein? Tu vã, vã. E você mudou, eu ia pra eu ir. Sabe o que é interessante? Você sabe chamar que você não sei? Não sei. Eu sei que ele quer me matar. Isso tenho certeza. Ah, eu disse. Acessou de novo, cara. Essa brincadeira de fugir e querer me matar não tá legal, não. Caramba! Ah, acertou ele de novo. Você falou que eu quase perdi o meu que já tá 50 anos pra doido. Caramba! Batei a sede agora, até acabam minhas flechas. Caraca, galera. Esse bicho não vai tentar não. Quer ajuda? Eu pego minhas flechas agora. Vou fugir de novo, só que eu não posso desperdiçar minhas flechas agora. Eu não tenho mais bolhadeira. Não tenho cor para fazer minhas bolhadeira. Pega aqui dentro! Não tenho pedra fazendo bolhadeira. Ai, meu Deus. Tá, ele tá fugindo agora sem parar, então ele tá caindo. Ele tem só mais três flechas. Ele tá bugado, hein, galera. Você quer que eu faça flechas? Caiu, caiu. Nossa, faltava só uma flecha. Beleza, galera. Conseguimos derrubar aqui nosso Ravejo. Nossa, que sacrifício, hein? Gosto de tomar água, senão não vai ser o Ravejo que vai me matar. Vai ser a sede. Caraca, hein. Tipo, foi quase somado as flechas. Cê tá maluca? O Ravejo era 23, cara. Nossa, tipo, por 1.040 foi tipo 26 flechas. Eu tô falando... Tudo bem que algumas eu ri duas, né? Acho que foi duas ou três. O dia que eles atacaram na minha base... Esqueci do Monshop. Eu sabia que eu esqueci do Monshop. Monshop, o que você quer comer, filho? Por raro? Tá de brincadeira, né, amiga? Muito. Onde é que eu vou tirar por raro aqui? Não sei também. Beleza, então, né? Monshop aí não rolou, não, galera. Tá, cadê o Ravejo agora? Tá falando uma pedra bugada aqui. Beleza, então. Deixa eu tirar uma ovelha por aqui, não, né? Às vezes tem, deixa eu dar uma olhada. Eu vou derraver aí pra dar uma olhada. Deixa eu tirar umas ovelhinhas, fica fácil de ajudar, galera. Quer que eu vá dar uma olhada? Aham, dá uma ajudinha aqui. Deixa eu ver se acham por perto. Vou dar uma olhada aqui também. E o Ravejo tá quase um burro. Ah. Você não tem noção. Dois Ravejos é nível 5, quase exterminaram o meu. Caraca. Nossa, o Spino bugado. Esse Spino aí, deixa comigo. Nossa, tá muito bugado. Ele já tá nos meus planos. Não, a flechinha aqui deve matar ele. Não! Não quer matar ele? Tá brincando? Eu já tenho que ir pra fazer o céu. Ah, entendi. Eu tenho a Karen aqui, tô... Achei, Raul. Achou uma ovelha? Eu vou matar ela com a ovelha, tá? Ok. Vou pegar um pouco de madeira então aqui, galera. Porque, pra quem não sabe, o Ravejo gosta de comer carne assada de ovelha. Como é desse urso aqui, velho? Acho que ele tá... Sabe quando o bicho tá na maldade? Eu acho que esse urso aqui, ele tá na maldade, cara. Ele do nada vai virar na gente, ó. Ó, mas você pode pôr carne crua de ovelha também, porque como ele é nível baixo, vai dar uma rapidão. Ah, mas eu acho que assada é melhor, né? Hum, não sei. Eu sei, o rápido ele toma com a carne assada dela. Mas com a crua também, eu usei cru. Eu peguei um pouquinho aqui pra... Em todos os casos, eu tô com a carne. Ah, ok. Não vai ser muitas, porque como ele é nível baixo e a carne assada é super efetiva... Eita, o que é isso? É porque eu tenho meus truncos. Tá legal, ele tá pulando, cara. Tá pegando? Ah tá. Tá pegando? O que é que eu boto no bicho? Bota aqui na fogueira. Tira as coisas bem, então. Ó, deu bastante fácil aqui nessa fogueira. Vou deixar na geladeirinha, tá? Para o que eu faço aqui. Ok. Vamos pegar essa perninha só daqui. Eu tô com bastante, pode pegar. Eu tô com 30 já. Eu tô com 30. Eu tô com 30. Eita. Bota na geladeira. Tá, deixa aí, então. Ó, você sabe que eu peguei isso aí pra passar na fogueira. Nossa. Beleza, então galera. Vou dar um cortezinho aqui por enquanto que faz as carnes. Que você sabe, né? É demorado isso aqui. Vai ter que ser duas por vez. Ela não estaca, né? Então já, volto aí. Beleza, galera. A gente virou o do Dex. Parece que vai ser só duas carnes, né? Lembrando que o... A doma aqui é um pouquinho alta porque... Acho que é sempre o X. Porque a gente usou seus servidores pra gravar, né? Então como a gente não tá entrando sempre nele e tal, Ia ser meio complicado deixar um... Um rate baixo pra fazer a gravação, né? Então beleza. Aqui tá ele, ó. Também essa carne é super efetiva, né? Com os ovelhos. Nossa, até aqui não foi muita vida dele, né? Vamos ver aqui. Quando ele comer a carne, quanto que vai encher da... Do tummy dele, né? Quando ele comer uma carninha. Bora, Bicinho. É nível 40 mesmo, né? Eu pensei que era 45. É macho esse Ravijer aqui. Porque os dois são felizes. Nossa. Totalmente pança. Uhum. Bora, Bicinho. Nossa, ele come com quanto? Tem quase 180 de fome que já caiu. Demora um pouquinho, hein? O Mochop será que já resetou? Não. Ele tá pedindo forrar ainda? Uhum. Caraca. Nossa, ele tá quase morrendo de fome esse Mochop. Nossa, o que é isso, cara? Olhei pra trás e ele domou. Galera, é que você envergonha? Tá vendo? Que é isso, cara? Ai, nosso Ravijer então, galera. Eu fico nível 59 aqui. Que bacana. Então, beleza. Deixa eu ver como é que é a cela dele aqui. Ué, assim que serve, né? Ravijer. Beleza. Se eu clicar no Verration aqui, né? Opa. Verration é esse. Eu não posso fazer cela dele ainda não. É nível 47. Então, por enquanto, nosso bicho aqui não pode ser ainda montado. Uhum. Tem que dar um upadinho aí, né? O que que ele me contou? Sim, tudo bem. 24. Então, é isso aí. A gente vai ter que dar uma upadinha aí pra conseguir montar o nosso bichão aqui. Então, já que não dá pra montar nele, acho que vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito aqui desse capítulo. Foi bem bacana domar esse bicho. Você viu os pulos insanos que ele deu. Então, obrigado a todos. Se curtiu aí, deixa aquele like. Lembra de se inscrever no canal. Dá uma passagem no canal da Gabi, que também tá gravado aqui com a gente pra ver a série dela. Tem muita coisa que a gente, às vezes, faz lá e eu falo aqui e vocês falam Nossa, mas antes fez isso. Tá lá no canal dela. Então, é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.